Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é a Lâmios no hype eterno aqui, velho. Pois é, meus amigos. Aconteceu, galera. Aconteceu. Street Fighter VI finalmente foi anunciado. Eu estou falando baixo porque tem gente dormindo e a gente não pode gritar aqui, meu filho, nessa madrugada. Mas, finalmente aconteceu. Tivemos o countdown aí na Capcom, da Capcom, né, na semana passada. E eles, finalmente, nesse evento aí no Capcom Pro Tour que estava rolando, no Capcom Cup, na verdade. Quando terminou uma lutinha, eles conversaram um pouquinho ali, mostraram uma coletânea e, finalmente, eles revelaram Street Fighter VI pra gente. O negócio está insano. A gente vai ver aqui junto com vocês e nós vamos comentar um pouquinho a respeito. Claro que eu estou de volta aqui com ele, minha gente. Olha só, que delícia aí, ó. E aí, manos, hoje é a Lâmios no hype eterno, velho. Eu estou... Nossa, estou aqui, não estou aguentando, mano. Exatamente, cara. Então já deixa o likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho porque vamos ter muita coisa de Street Fighter VI de novidades à medida que eles forem lançando aí no canal aqui pra vocês. Então vamos lá, meu querido Lâmios. Deixa eu trocar a nossa tela aqui. Já está tudo devidamente preparado aqui pra essa galera ver esse trailerzinho junto com a gente. E aí a gente vai comentando alguns detalhes assim que terminar. Deixa eu rodar aqui bonitinho pra gente poder ir vendo. E aí a gente volta e comenta alguns detalhes com vocês. Simbora! Ah, essa barba... Ok, você está pronta? Você está pronta? Olha que lindo! Olha que lindo! Street Fighter VI! Cara, eu arrepiei todo, velho. Nossa, mano... Cara, que trailer do caralho! Mano do céu! Nossa, fala o que, cara? Ô, não tenho o que falar, velho. O realismo dessa parada... Esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que comentar, né, Alanis? O realismo, cara. Porque eles meio que saíram daquele negócio de gráfico mais desenhado, uma pegada mais artística. Estão indo pra um negócio mais realista, cara. Olha só! Esse look, porque esse cara é o look. Eles tinham dito que ele seria um personagem importante no Street Fighter VI. Um dos principais. E esse rio, hein, Alanis? Nossa, cara. Eu tenho um comentário a respeito desse rio. Porque provavelmente a galera vai perceber uma coisa parecida com o rio do The King of Fighters. Que quando você olha ele de frente naquele logo, ele parece um guarda-roupa. E a cabeça dele tá pequenininha, tá ligado? Sim. Naturalmente que esses personagens, eles são moldados pra ser vistos em uma certa posição. Que é meio de lado, assim. Então, quando você vira de frente, eles ficam muito mais largos, tá ligado? Sim. Lógico que eles estão... Tá em desenvolvimento ainda, tá? Como eles comentaram. Mas é algo que acontece, tá? Sim. Infelizmente, pra dar o efeito, né, necessário pro 2D ali, acaba precisando de certa distorção no 3D. Mas, cara... Nossa, mano. Tá animal isso daí. E o mais legal é que o rio tá com barba, tá ligado? Que é a skin que a galera curtiu no Street Fighter V, mostrando a evolução do personagem, sabe? Exato. Nossa, cara, o cabelo dele tá muito louco também. Tá, tá muito louco, tá mais realista, não tá aquele negócio pontudinho, tridimensional, assim, que a gente consegue perceber que não é uma parada mais real. É uma parada mais voltada pro artístico. Isso tá muito foda. E um outro detalhe aqui, pô, que eu preciso comentar com vocês, preciso revelar, na verdade, que o Alanis não resistiu e ele reparou, sim, no peitoral do rio contraindo, mano. O Alanis percebeu isso. É, mano, olha isso, cara. Não tem como, velho. Olha, olha que animal. Isso é louco, cara. O Alanis, mentira. O Alanis olhou pra esse peitoral do rio e falou assim, senhora, que homem. Dá uma surfada nas ondas desses músculos aí, meu irmão. Cara, mas realmente tá muito da hora, velho. Assim, a gente vê ele pulsando, assim, com o corpo. A gente vê até esses detalhes aqui. Cara, eu não sei se isso aqui é suor evaporando ou se é uma poeirinha que tá subindo. Parece que é, mano. Parece o suor evaporando, né? Aí o Luke fala alguma coisa com ele aqui que eu nem sei mais, mano. Eu já até perdi aqui as estribeiras com esse negócio. Mas outro detalhe interessante é a gente ver o rio, ele só tá parado, quieto, e a gente vê mais movimentação por parte do Luke. E a gente vê a fluidez do movimento do personagem nesse cinemático. É uma coisa impressionante. Olha só que foda, velho. Ele carrega uma parada no antebraço aqui, o poder dele que ele utiliza. A gente viu no Street Fighter 5 que ele tem um poder parecido, que ele usa muito os punhos. Aí as veias dele saltando aqui, assim, quando ele tá carregando. E aí ele joga o braço pra baixo, solta o negócio e... Nossa senhora! Olha isso, mano! Meu amigo, o que é isso, cara? Que que é isso, cara? Nossa, eu tô muito empolgado, assim. O pior é que, antes deles anunciarem, né? O Daigo tava lutando ali e eu tava assim, mano, perde, tá ligado? Fala só uma luta pro cara ganhar. O Daigo tava... Resolveu fazer um comeback lá no final. Falei, não, mano. Para de ganhar, eu quero ver o anúncio, tá ligado? Eu acho que eu e o Alan, a gente nunca torceu tanto pra um pro player perder na nossa vida. E um cara que a gente gosta pra caramba ainda, sabe? Eu nunca quis ver o Daigo perder, mas eu já tava pedindo, tá ligado? Perde, mano. Perde, eu quero ver. Pelo amor de Deus. E assim, valeu... E valeu muito a pena. Porque o anúncio do Street Fighter 6, ele veio, na verdade, escondido atrás de um anúncio de uma coletânea, né? Sim. Uma super coletânea, dicas de passagem aí. Uma outra hora a gente conversa sobre isso. Mas aí, eu tava... Putz, se é isso, eu já tô feliz. Mas aí, meu amigo, a hora que apareceu o Rio Barbudão, aí eu não aguentei. Eu mordi o microfone pra não gritar, velho. Na moral. Mas ficou impressionante mesmo aqui. Eu até pausei nesse frame que mostra o rosto do Ryu. A gente não tem muito mais iluminação do que isso, porque realmente era a proposta que eles queriam passar pra gente no trailer, né? Mas tá da hora demais. E a pegada é o seguinte também, Alanis. Uma coisa que a gente até comentou. Será que o gameplay em si vai ser nesse estilão aqui mesmo, com essa pegada mais realista? Ou eles fizeram somente um cinemático assim? Eu creio que eles estejam sim trazendo essa proposta de cinemática apresentando o jogo, porque eles vão realmente migrar pra esse estilo. Entendeu? Eles acham que vão deixar aquela parte mais animada, mais artística assim, pra trás. Não que aquela outra fosse ruim, tá pessoal? Nada a ver. Mas eles estão meio que evoluindo aí. E eu acho que vai ficar muito da hora um Street Fighter nesse estilo aqui, velho. É, eles seguiram pro mesmo rumo da Netherrealm Studios, trazendo um realismo pra caracterização dos personagens. E tinha duas direções, né? Ou voltava praquilo que era quando era 2D e tal desenhadinho, ou ia pra direção da Netherrealm Studios, direção do Resident Evil, que era trazer uma parada mais realista. E eu acho que eles acertaram muito, se os personagens seguirem esse padrão, vai ser animal, sabe? Tá muito bom. E me parece que isso daí é um negócio mais in-game. Eu não acredito que isso daí seja uma CGIzinha assim só não, tá? Eu acredito que isso vai ser o que a gente vai ver quando estiver jogando. Pelo menos eu também, é o que eu espero, né? Sim, isso é algo impressionante. Pô, com certeza, tem muito potencial, cara. Eu até pausei nesse frame específico aqui porque, pô, quem gosta dessa pegada mais artística que a Capcom sempre traz pros Street Fighters, ó, eles mostraram isso aqui pra nós, entendeu? Pode ser que... Eu não sei se eles vão fazer igual, por exemplo, a Netherrealm costuma fazer nos seus trailers de anúncio, que muita coisa que eles mostram ali estão realmente integradas no gameplay dos personagens. Isso daqui pode ser, sei lá, uma chamada de um especial, alguma coisa assim, por isso eles ficam nessa pegada mais artística. O Ryu também, ó, ele faz uma puxada, tá vendo? Não sei, pode ser que eles façam esse tipo de efeito, mas isso aqui é só uma especulação da minha parte, entendeu? Alanis, você tá aí, mano? Oi, tô aqui, eu tô impressionado, foi mal. Não, mentira, eu entendi, o Alanis viu os tanquinhos do Ryu ali, ó, ficou sem palavras. Não, eu acredito que essa direção que eles vão tomar, né, provavelmente vai ter os efeitos ali, mas tem uma coisa, Kai, que eu acho que vale a pena a gente comentar ali, é que nem tudo são flores, né? O logo ficou um negócio meio fora, sabe? Eu acho que ficou muito, sei lá, UFC, essas paradas assim. Perdeu um pouco de Street Fighter no logo. Não que o logo em si seja ruim, mas eu acredito que ele não tem a ver com o Street Fighter, em cima de tudo que a gente viu até agora. Mesmo eles tentando trazer uma pegada mais realista, eu acho que o logo eles deveriam ter mantido, sabe, da forma, né, como a gente tá acostumado, com o mesmo padrão de esterilização de fonte, esse tipo de coisa. Porque isso daí tá certo, né, o boneco mais realista, tal, vamos trazer tudo aí pra mesma direção, e eu acho que com o logo funcionou, sabe? Pra Street Fighter, ficou fora. O logo realmente, ele ficou um tanto estranho, quando eu vi assim, tipo, pô, eu tava tão no hype pelo anúncio em si, pelo que eles mostraram antes, que eu nem liguei tanto pro logo. Mas aí quando eu parei pra poder observar melhor, realmente, esse SF6, assim, tal. Bom, vamos ver se eles melhoram isso aí mais pra frente, né, galera? Mas o ponto é isso, cara. Finalmente nós tivemos um anúncio de Street Fighter 6, uma coisa que já era esperada, bastante esperada aí pela gente, nesse ano de 2022, como um dos novos jogos de luta que vão chegar pra gente aí, acredito que ainda esse ano, porque eles falaram que teremos novidades do jogo no Summer, que é o verão, lá dos Estados Unidos. Então, só nos resta aguardar aí, e é claro que cada novidade de Street Fighter 6 que for saindo aqui, gameplay, notícias acerca da produção do jogo e tal, a gente vai trazer aqui no canal pra poder deixá-los muito bem informados. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de Street Fighter 6, desse anúncio delicioso aqui, o que vocês acharam do esquema artístico que eles estão trazendo, eles abandonando aí, talvez, essa parte mais animada que era no Street Fighter 5, 4 e tudo mais. A gente vai adorar a opinião de cada um aí, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais, e... FUEMOS! FUEMOS!